Então, a gente sabe que os determinantes sociais, os determinantes econômicos, sociais, econômicos, culturais, impactam muito a respeito dessas questões. Então, quando a gente fala, por exemplo, de onde a pessoa vive, onde ela trabalha e o tempo que ela leva para chegar ao emprego, a empresa onde ela trabalha, o meio de transporte, tudo isso importa nessa questão. A publicidade, até o ponto da publicidade, é que somos expostos nos nossos trajetos, tem impacto nesse tema, a questão do ambiente em termos de acesso a comidas ou alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis. Também importa muito a forma que a comida é produzida, a questão da sua taxação, o transporte também. É não menos importante a questão das condições onde as pessoas vivem no sentido de segurança, iluminação, arborização e tudo mais. A presença de serviços públicos também importa. Então, são perspectivas distintas que são importantes, que a gente tem que olhar para a diabetes como esse desafio social, mas mais do que isso, uma responsabilidade coletiva.